Você foi o maior engano que me aconteceu Eu fico com você pensando que pra mim não vivo Eu chego de casa quando você sai Procura alguma guerra que vai Pegar com mais minhas amigas Serei um motivo Eu acho que chegou a hora de uma decisão Porque a paragem foi desidão